Bom dia! Conta pra mim, como é que você está? Depois da campanha do sonho impossível no mês de junho, Deus já realizou o teu sonho? Então, conta teu testemunho aqui abaixo do vídeo, da palavra do dia, pra que outras pessoas também sejam edificadas. E eu também posso edificar a minha fé. Sei que Deus tem preparado algo grande para nós. E eu sei também que Ele realizará quando nós colocarmos nossa fé em ação. Nessa hora eu quero declarar sobre a tua vida o mês de julho de paz, de bênção, de vitória e o nome do Senhor sendo exaltado sobre a sua vida. Nós já vamos começar a palavra do dia de hoje. Hoje é dia de Santa Ceia. Prepara seu pão e seu suco de uva. Daqui a pouco a gente vai cear. Hoje é domingo, 3 de julho de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Isaías, capítulo de número 1, versículo 17, diz assim. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e ifordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela. Mas agora homicidas. Olha que palavra que Deus vai dar para o profeta messiânico Isaías. No capítulo 1, o tema na minha Bíblia, que é a versão que muita gente pergunta, é a Bíblia Sagrada Almeida Revista e Corrigida. O profeta Isaías traz muitas exortações e ameaças para o povo que distorce a palavra de Deus e não cumpre aquilo que está nela. A Bíblia vai dizer que o filho de Amoz, Isaías, que foi chamado como profeta, que anunciou a vinda do Messias, ele vai se levantar como uma voz profética e ele vai dizer para o povo, olha, vocês sacrificam ídolos, vocês fazem jejum inúteis, Deus não recebe as festas de lua nova que vocês fazem e as solonidades aborrecem a alma do Senhor. Vocês estão se tornando pesados aos olhos de Deus. E aí ouvindo isso aqui na própria Bíblia, você pode me perguntar, bispa, Deus fala isso para o povo? Querido, eu estou lendo na Bíblia, se você quiser me acompanhar, Isaías capítulo 1. O Senhor diz assim, ó, quando vocês estendem a mão, eu escondo os olhos de vocês. Imagina uma nação que Deus chamou para ser abençoada. Em vez de nação, vamos falar de pessoas. pessoas que Deus escolheu para um determinado propósito. Pessoas que Deus colocou em lugares, em situações para que elas rompessem e fossem usadas como canais de Deus. Agora, essas mesmas pessoas, elas começam a praticar o pecado de uma forma terrível, a ponto de elas estenderem a mão para pedir algo a Deus e o Senhor fazer o quê? Tirar os olhos de sobre eles. É possível que isso aconteça, bispa? Um povo se torna rebelde e Deus não escuta a oração deles, não olha para eles? Sim. Eu vejo isso aqui em Judá, em Jerusalém, eu vejo isso em Nínive, quando Jonas é enviado, eu vejo isso aqui em Isaías, quando Deus adverte o povo, eu vejo isso em Joel, quando Deus manda que a praga devore tudo que o povo tinha construído, só que no meio disso tudo tem algo que chama a minha atenção. Deus abre para nós a oportunidade de arrependimento. E a Bíblia também vai dizer que Jesus está a porta batendo, se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar, cear com essa pessoa e a pessoa cear com ele. mas só que a gente não entende que quando Jesus diz que está na porta que vai entrar, é para haver mudança, transformação, nem o de nós, nem o de nós podemos aceitar Jesus como nosso Salvador e continuar na mesma mesmice de pecado que nós temos vivido. A advertência é tão grande que Deus faz através do profeta Isaías, filho de Amoz, que ele vai dizer assim, aprendem a fazer o bem, pratiquem o que é reto, ou seja, parem de agir como pessoas maldosas, parem de tramar pelas costas, parem de arquitetar a morte do próximo, porque eu dei para vocês vida, porque vocês sempre retribuem com a morte, pergunta o Senhor, porque vocês sempre fazem planos arquitetados para destruir aquele a quem eu abençoei? E ele continua dizendo, ajudem o oprimido. Mas no mundo que nós vivemos, não é só hoje não, antigamente também era assim, a gente começa vendo a história lá pelo bom samaritano, o cara está lá na estrada de Jericó para Jerusalém, passa o sacerdote, não faz nada, passa o levita, não faz nada, o forasteiro, que é chamado de bom samaritano, é que passa e estende a mão. Quantas vezes o oprimido está do nosso lado e nós, eu vou ajudar isso para quê? Se vir, se quiser que morra. Querido, eu sempre me lembro de uma coisa, um dia eu pedi comida e alguém me deu, hoje eu posso dar de comer. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, a gente cospe no dia de hoje e você não sabe o que te espera. Ai, bispo, o que é isso? É verdade, a lei da semeadura, eu faço aqui, aqui eu colho, eu faço aqui, aqui eu pago, isso é fato. O Senhor ainda diz, olha, faça justiça aos órfãos, tratem bem as viúvas e na maioria das vezes, homens poderosos, vamos dizer assim, que se acham os tais, tiram o que é de direito dos órfãos e das viúvas. E o Senhor me manda dizer algo essa manhã, tudo que foi tirado da mão dos meus pequenos voltará para as mãos deles sete vezes mais. quem tirou da mão de alguém, da boca de alguém que Deus abençoou, se prepare, porque até o que você não tem vai ser tirado e devolvido para a mão de quem é de direito, diz o Senhor. E ele diz assim no versículo número 18, Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. O que isso quer dizer, bispo? Que Deus hoje olha para mim, olha para você e diz assim, ei, se arrependa, a porta da graça está fechando, Jesus já está às portas, o cordeiro já está voltando, para onde você vai? só existem dois caminhos, só existem dois lugares, Deus, o diabo, céu e inferno. De que lado você quer estar? Eu não vou dizer que é simples a gente se arrepender e mudar de vida, mas é necessário. Tudo tem um preço e o preço do arrependimento é a sua decisão. Jesus te comprou com sangue lá na cruz do Calvário. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com a atitude de Jesus que foi em prol da sua vida aqui na terra e depois dela também? Ele ainda diz assim no versículo 19, olha, se quiserdes e ouvirdes comerei o bem dessa terra. Que promessa! Se você se arrepender dos seus pecados, se você se voltar a mim, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ter paz, você vai ter saúde, você vai ter uma família abençoada, você vai ter sucesso, você vai ter minha unção, você vai ter tudo o que você quiser. Se você obedecer a minha voz, diz o Senhor. Aí ele diz, mas se você recusar, se você for rebelde, você vai ser devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Muitas pessoas se perguntam, ai, Deus me fez tanta promessa, por que Deus não está cumprindo as promessas dele na minha vida? Aí Deus te pergunta, você está obedecendo? Você tem feito o que Deus te pediu? Quem tem boca diz o que quer. E todo mundo, todo ser humano esquece que Deus sonda o que está aqui. Ele sonda e conhece o nosso coração. Cada palavra que você lança de bênção ou de maldição sobre a tua vida, a vida do teu próximo, você vai colher. cada maquinação que você faz das escondidas, você vai colher. Quer colher amor? Plante amor. Quer colher vida? Plante vida. Quer colher bênção? Seja bênção e Deus vai honrar você. Vamos para a nossa santa ceia. Abra sua bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 11, mas antes da ceia, couve a sua cabeça. Hoje é o dia que você tem para pedir perdão a Jesus dos seus pecados. Para colocar a sua vida no altar, vamos fazer isso comigo? Diga, pai, perdoa meus erros, ainda que os meus pecados sejam como a escarlate, Deus, tua palavra está me garantindo que se eu me arrepender, o Senhor vai me tornar branco como a neve. Me perdoe essa manhã, pai, mude a minha vida e a minha história, em nome de Jesus. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 23, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus da noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês, façam isto em memória de mim. Ele pegou o pão e ele partiu e ele repartiu entre os discípulos. Esse pão que você está na mão agora, ele é uma simples massa afermentada, mas a partir desse momento que ele for consagrado, ele vai passar a ser um pedaço do corpo de Jesus. Eu quero declarar nesse dia, já que é o primeiro domingo do mês de julho, estamos ceando, falando de perdão, de sacrifício, que você alcear, que Jesus venha perdoar os teus pecados, que Jesus venha abençoar a tua vida. Então, fecha os teus olhos, Pai, nós consagramos esse pão agora em nome de Jesus, e eu quero te pedir que todas as pessoas que cearem comigo sejam perdoadas de acordo o Senhor com a sinceridade do seu coração. Eu consagro este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma olhada, é um pedaço do corpo de Jesus, rasgado por mim e por você. Pode comer. A Bíblia diz que semelhantemente, versículo 25, ele tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beber dizem memória de mim. Estenda seu cálice, Pai, nós consagramos agora este cálice, como o sangue de Jesus que vai correr nas nossas veias, repreendendo toda a fraqueza, todo o pecado, toda a doença, todo o mal. Nós nos fortalecemos agora em ti e nós vamos cear, Pai, consagrando este cálice agora que é o sangue do cordeiro, que vai, Senhor, nos revestir, nos proteger em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê uma olhada para o seu cálice, é o sangue de Jesus, é o sangue do cordeiro que morreu por mim e por você. Pode cear. Obrigado, Senhor, por esse momento. por todas as famílias que sejam comigo, por todas as vidas, Pai, que estão aqui comigo. Livra elas do mal, perdoa os seus pecados, pois eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você vai cantar comigo aí, comemorando a ressurreição de Jesus, Amor Sem Fim, no Spotify ou aqui no YouTube, Amor Sem Fim, canta bem alto na sua casa e declara, Jesus morreu por mim e por você. Por isso nós estamos aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Deus abençoe.